Tem três anos que mora aqui Calma que não tem bagunça Tem um homem que mora aqui Graças a Deus, rapaz E Deus está nação Deus está nação Ele está vencendo a batalha E aí, o que aconteceu? Que vieram aqui no nosso bairro Vamos visitar os afeganços Muito prazer Mas está bom Ah, o senhor Bolsonaro? Prazer, meu amigo Ô, Bolsonaro, te amo É nóis Eu votarei em você Quantas vezes for preciso Ah, o senhor está em casa É nóis É, para aí, ele vai tirar Tu tira aí do meu e dele É nóis Não, vai te acomoda Tá É, senta aí 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 Aqui, ó Tá pensando que nós não somos É, senta aí Obrigado Obrigado, vou tirar com você e vou tomar Selfie Aou Vem, Carla Licença, tá? Muito obrigado